Fáceis de cuidar, as suculentas costumam resistir mesmo aos donos mais relapsos, o que não quer dizer que saber mais sobre como cultivá-las não seja útil para mantê-las saudáveis e vivas por ainda mais tempo. Mas, afinal, o que são as suculentas? O termo suculentas é usado de forma popular. No meio científico, ele é desconhecido, com as plantas sendo divididas em família, gênero e espécie. Mas, em linhas gerais, suculentas são plantas que têm a capacidade de armazenar água em suas folhas. Se suculenta é toda planta que armazena água em suas folhas, e o cacto faz isso, podemos dizer que o cacto é uma suculenta? Sim, mas nem toda suculenta é um cacto. Na verdade, a cactaceae é só uma das nove famílias existentes, sendo que cada uma delas pode contar com até 1.600 espécies diferentes. É uma das suculentas mais queridas, graças ao seu formato, que lembra uma flor. Suas folhas são arredondadas, com uma leve angulação nas pontas. Além de ser muito bonita, esse tipo de suculenta é legal porque costuma indicar quando precisa de mais sol, ao começar a perder seu formato original, tornando-se mais alongada. Planta fantasma Outra suculenta que lembra uma flor, a flor fantasma, como é popularmente conhecida, tem folhas mais alongadas e pontudas. É caracterizada por um subtom arrocheado que se mescla ao seu tom de verde opaco. Para saber se ela está recebendo a quantidade necessária de sol, repare se suas folhas estão ganhando um aspecto leitoso. Se a resposta for sim, é hora de mudá-las para um local com mais incidência solar. Colar de pérolas Perfeitas para quem gosta de jardins verticais, essas suculentas receberam seu nome popular graças às longas hastes repletas de folhas esféricas, que chegam a lembrar ervilhas. Se tudo correr bem, essa espécie de suculenta ainda ganha flores brancas com cheirinho de canela durante a primavera. Rabo de burro Nativa do México, essa é outra opção para pendurar, graças às suas hastes bastante compridas, que podem chegar a um metro de comprimento. Suas folhas bem juntinhas têm um tom verde acinzentado e um formato curioso, que lembra o de uma vírgula. De quebra, ainda podem nascer nela flores pequenas e avermelhadas que ganham destaque especial no verde. Zebra Original da África, essa suculenta tem um visual bem peculiar, com formato de roseta, e folhas verdes grossas, carnudas, duras e rajadas de branco. Apesar de gostarem bastante de sol, também toleram bem as temperaturas baixas no inverno, sendo um tipo bastante resistente para os jardineiros de primeira viagem. Orelha de Chiurek Para entender o nome popular dessa suculenta, é só olhar para ela. Parece ou não parece a orelha do famoso ogro dos cinemas. Isso se deve graças às suas folhas tubulares e compactas, que são ótimas para dar altura a vasos ou terrários. Outra vantagem desse tipo de suculenta é que elas não costumam sofrer com pragas ou doenças. Sedum Carnicolor Outra boa opção para dar um pouco mais de altura ao vaso ou terrário, essa espécie originária da Europa é bastante resistente a temperaturas extremas, sejam elas de calor ou de frio. Como acontece com muitas suculentas, o maior cuidado com elas deve ser em relação ao excesso de água, que faz com que elas apodreçam. Como já foi dito, esses são só alguns dos diversos tipos de suculentas existentes. Mas não se desespere caso de depare com alguma espécie que não tenha sido listada acima. Com pequenas variações, as suculentas têm cultivo e exigem cuidados bastante parecidos para que se mantenham vivas e saudáveis. Obrigado. 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 Obrigado.